Vivo com a nossa reportagem em São Paulo, a Beatriz Manfredini já está nos esperando porque o Estado de São Paulo começou a substituir a emissão de registro geral pela carteira de identidade nacional e a Bia vai explicar pra gente exatamente o que muda. Olá, Beatriz, bom dia. Oi, Colombo, bom dia. Frio pra você também, pra Lívia, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Desde ontem, então, o governo de São Paulo está emitindo, pra quem fosse tirar outra via do RG, apenas, então, a chamada SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. Então, a partir de agora, todo mundo que quiser renovar o documento oficial, né, pra se identificar aqui no Estado de São Paulo e se identificar em todo o país, retira automaticamente, então, a Carteira de Identidade Nacional, que vai realmente substituir o RG em todo o país em 2032. Essa é uma lei de janeiro do ano passado que prevê, então, esse tempo, né, pra que as pessoas possam se adaptar e trocar a documentação. Na prática, o que muda, né, esse número do RG que a gente usa atualmente, ele deixa de ter funcionalidade, ele vai deixar de existir lá em 2032, e as pessoas, né, a população, será identificada apenas pelo número do CPF, o Cadastro de Pessoa Física. O objetivo é facilitar a identificação das pessoas, então, com um número único, e também evitar qualquer tipo de fraude. Então, a partir de agora, todo mundo que vem até um poupatempo ou um posto da Polícia Civil no estado de São Paulo consegue fazer a emissão do SIM. A primeira via é uma via gratuita, então, a pessoa não paga nada pra retirar esse novo documento, que já vem com QR Code, justamente pra evitar fraudes, pra facilitar a verificação, e também fica disponível de forma digital no aplicativo do governo federal, que é o gov.br. É importante a gente dizer que, pra retirar essa primeira via de forma gratuita, a população aqui do estado de São Paulo precisa fazer um agendamento prévio. Então, precisa ou fazer o agendamento no site do Poupatempo, ou ligar pro Poupatempo, fazer esse agendamento no aplicativo, também pelo número do Poupatempo no WhatsApp. A pessoa vai poder escolher o local em que quer ir fazer a emissão desse documento, precisa levar a certidão de casamento ou de nascimento, lembrando que os postos da Polícia Civil, que também fazem a emissão, estarão disponíveis ali na hora da escolha. Então, já está valendo em todo o estado de São Paulo, lembrando que a população tem até 2032 pra se adaptar. Até lá, o RG vale normalmente, mas aos poucos, sem pressa, quem quiser pode ir, então, fazendo essa renovação, essa mudança de documento, sem pagar nada, Colombo. Muito bom. Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo, às 6h22. Repita. 6h22.